Eita mamãe Esperem que eu quero ver Minhas armas Pulou o flipper Tá lá o flechão O Rodolfo pegou minhas armas Minhas armas Nadadeira amarela e flecha Porra, tá com força ainda o bicho Nossa Senhora Quase pulou na lenta da câmera Eu sou louco Pois é Ai é Trouxe a régua Tua régua até quanto? 70 Ah não adianta Meu caralho Porra que peixe top Tem que honrar o peixe Tava Tá puxando o barco Ai caralho Não faça isso Meu caralho Que tesão Deixa eu ver Tchau mamãe Vire Minhas armas Coloca o mosquetão na boca dele Porra tesão Ó Minhas armas Vamos soltar o bichão Coisa linda Gordo ainda Ovado Passou o defesa Mas tá aí ó Ó a buchada do bicho Bichão tá que tá Ó a bicho Tá oxigenando Coisa linda né Cacão sou o bicho Também Colocou mais caipola Da hora né Da hora Vai bicho Escurão né Nossa Tá muito cansado Foi pra vida Bicho Foi Foi